Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é sábado, dia 3 de março. Como sempre, muita luz, muita luz mesmo, muita luz e muita paz ao seu coração. Que, neste dia de hoje, tomara que você possa compartilhar bondade e energia positiva com todo mundo que lhe rodeia. Que sua família, seus filhos, seus pais, seus amigos possam chegar perto de você e sentir essa vibração de alegria e de gratidão que nós devemos ter pela nossa existência. Aliás, vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Como trazer mais leveza para nossas vidas, meus amigos, para nossos relacionamentos? Você se considera uma pessoa flexível ou uma pessoa mais dura, mais fechada, mais rigorosa na hora de se relacionar? Gente, tem uma frase atribuída a Gurdjieff, um dos grandes sábios russos que nós tivemos, que trouxe o Enéagrama para o mundo moderno, que eu sempre gosto de repetir aqui. Gurdjieff costumava dizer que a inflexibilidade é ótima na pedra, mas ela é péssima no ser humano. Pessoas inflexíveis têm a tendência a acreditar que somente elas têm razão. Só sua opinião é a que vale, só sua visão de mundo é que está correta. Pessoas inflexíveis, meus amigos, sem se darem conta, afastam as outras pessoas ao seu redor. E, por causa da dureza do coração humano, infelizmente, nós temos assistido várias histórias tristes que, com certeza, poderiam ser evitadas. Veja bem, quantas vezes nós ouvimos falar, por exemplo, de lares que se desfazem por causa da dificuldade de um marido ser mais flexível, entendendo as necessidades da esposa, sendo mais carinhoso e muito menos machista. Ou, talvez, da esposa entender as necessidades do seu companheiro, talvez sendo um pouco menos rigorosa e mais flexível. Quantas vezes nós ouvimos falar de pais que não conversam com filhos e, pior, filhos que não conversam com seus pais, porque a comunicação não flui, porque ninguém quer ceder. Cada um está lutando para tentar mostrar que o outro está errado. Nós acabamos levando esse comportamento belicoso para onde quer que nós vá. Faz isso, não! Gente, a vida é tão preciosa para nós continuarmos perdendo tempo, não é? Mas nesse momento de regeneração que o nosso mundo passa, tentando provar para o outro quem é que tem razão. Faz isso, não! Olha, tenha certeza de uma coisa. A verdade não precisa de ninguém para defendê-la com imposição. A verdade se impõe por si mesmo através das linhas do tempo. Infelizmente, nós vemos pessoas muito valorosas em várias áreas, que têm um coração bom, mas que, infelizmente, tentam, inclusive, impor o seu bom coração e as suas verdades sobre os outros. As casas religiosas estão lotadas de pessoas assim. Pessoas que têm a predisposição para ajudar, para servir, mas desde que o outro respeite e acredite no que elas acreditam. Se não acreditar, então não serve. Você não está salvo. Como que pode ser assim, meus amigos? Por isso que a flexibilidade nos faz tão bem. Não faz muito tempo, não sei se você se recorda, você que acompanha as nossas pílulas, nós falávamos aqui sobre a sabedoria das águas dos rios. É sempre muito interessante pensar nisso. Imagina, todo rio sabe que o destino dele é chegar aonde? Chegar no mar. É o destino de todos os rios. Só que as águas de um rio, desde sua nascente até o oceano, têm que contornar vários obstáculos. E essas águas não se detêm porque tem uma pedra grande no caminho ou porque tem uma queda d'água. Ela contorna e segue adiante. Imagina só como seria diferente a nossa vida se, ao invés de você tentar provar para alguém que a pessoa está errada, ou pior, você ser a pessoa difícil, perdendo tempo, cultivando essa rigidez, nós aprendêssemos mais com a flexibilidade das águas de um rio. Lembre-se, em um furacão, em tempestades fortes, nós ouvemos falar sempre que quem está no chão são árvores, porque elas são duras, são inflexíveis. Ninguém nunca ouviu falar que um bambuzal caiu. Pelo contrário, ele é flexível. O vento vai para um lado, ele vai. O vento vai para o outro, ele vai também. Então, traga mais leveza para a sua vida. A nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te lembrar disso. Quando a gente fala de viver o Evangelho, não é só decorar livros sagrados, palavras bonitas. Esquece isso. É melhor que você não saiba de nada disso e viva! Viva se conectando com pessoas diferentes de você, aprendendo a respeitar quem é diferente de você e se conectando com a sua alma através do amor. Porque o amor, gente, nunca é demais lembrar, é a grande e única e verdadeira religião de Deus. As outras só existem porque a gente ainda não aprendeu a amar. Porque, no dia em que a gente aprender a amar, a gente não vai precisar de instituições estruturadas para isso. Nós vamos nos conectar com a alma do outro de maneira profunda e sincera e, consequentemente, viver Deus de dentro para fora. É a nossa aprendizagem constante. Então, minha sugestão carinhosa para você neste sábado é você pensar se você está sendo realmente flexível. Onde você sente que pode trazer mais leveza para os seus relacionamentos? Talvez no tom de voz que você fala, nas coisas que você escreve, talvez na maneira de você se relacionar com quem te rodeia. Pense nisso. Tenho certeza que você vai ter um sábado muito mais feliz, tá bom? Ou como faz diferença, né? Como faz diferença? Por isso que eu falo, eu amo lembrar das histórias do Chico. O Chico, sendo quem era e quem sempre foi, embora reconhecidamente um líder espiritual da via espírita, o Chico, gente, foi muito mal do que isso, porque ele era doce, meigo e respeitava todas as religiões e a todas as pessoas diferentes, como tem que ser, assim como outros seres maravilhosos o fazem, sem brigar com ninguém para se impor. Pelo contrário, vão fazendo o seu trabalho, vão orando e confiando. Acho que a gente tem que aprender muito com eles, né? É ou não é? Trazer isso para as nossas vidas. Meus amigos, segunda-feira começa o nosso minicurso, lembram-se, sobre espiritualidade e riqueza. Ah, como eu estou na expectativa de saber sua opinião a respeito. De verdade, deixa eu explicar um pouco melhor. Por que nós escolhemos criar esse minicurso? A gente vive numa crise econômica grave e, ao mesmo tempo, numa crise moral grave e, no que eu acredito, numa crise de falta de autoconhecimento muito grave. Eu vejo muitas pessoas que têm discursos prontos, entendeu? Mas prática que é bom? Nada. E não adianta, gente, quem anda no mesmo caminho chega no mesmo lugar. Para a gente crescer em todos os níveis da vida, a gente tem que mudar algumas crenças, sim. Nós precisamos nos libertar de algumas culpas, que são atávicas, e a gente traz elas. E, sem perceber, dentro da lei divina, a gente constrói obstáculos para a nossa prosperidade. A gente barra o nosso crescimento espiritual, sim, porque ainda tem muita gente que tem dificuldade de ver que a energia divina se manifesta de todas as formas, através de várias experiências da vida, inclusive em você crescer, sim, materialmente, quando isso é possível, de maneira justa, de maneira honesta e de maneira digna. Por que, para crescer espiritualmente, a gente só pode fazer isso sendo pobre, passando dificuldades? Ok, que essa seja uma experiência para muitos de nós em determinada fase da vida. Mas Deus não nos deu inteligência para a gente progredir, para a gente melhorar? O Senhor da vida não nos deu condições para que a gente possa se libertar de velhas crenças que nos trouxeram onde nós estamos? Então, por isso, eu espero você na segunda-feira, viu, para o nosso primeiro vídeo. Se você não se inscreveu, vão ser quatro vídeos, um a cada dois dias. Você vai recebê-lo no seu e-mail. Se inscreva! O link está aqui no descritivo dessa nossa pílula. E, se você puder, nos ajude a compartilhar, para que o máximo de pessoas possam ter acesso a essa informação e participem com a gente, façam perguntas, tragam suas opiniões e a gente possa crescer em conjunto. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Luz e paz para o seu dia, para a sua família. E que a leveza e a flexibilidade, com certeza, façam muito mais parte dos nossos dias do que certamente têm feito. E lembrem, baixem o nosso aplicativo. Quem já baixou, está com tudo na mão, tudo fácil. Recebem a pílula todo dia, Momento do Investidor. Ontem gravei a pílula em inglês. O bom de gente a recebeu de maneira imediata. E as palestras todas estão lá, vários projetos. É uma maneira prática de você se organizar. O nome da pílula é IRM Oficial. Tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine. Lembrando que nós vamos estar com muito carinho em São Bernardo do Campo essa semana, quinta, sexta e sábado. Vamos divulgar as atividades. O pessoal liberou lá para nós. Vai ser uma alegria ver os amigos do ABC Paulista, sem dúvida nenhuma. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Minha gratidão eterna por você estar do outro lado da linha e por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, meus amigos queridos! Até muito, muito breve! Até mais, muito breve! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?